Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. O ser humano terrestre atingirá seu pleno desenvolvimento na ressurreição, quando ocorrerá o encontro com Cristo. Celebremos o Senhor, que neste mês da Bíblia nos convida a acolher a Palavra de Deus com coração generoso e perseverante. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu, A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da Salvação O texto tem três partes. A parábola original, os motivos de falar em parábolas, a explicação tardia da parábola. Com base nesta parábola, pode-se lembrar de Isaías 55, 10 seguintes. A palavra de Deus é eficaz e produz frutos. Porém, nem todos que a ouvem a recebem com um coração bom e generoso. Cabe lembrar o construtor que põe alicerce ou constrói sem ele. Os fariseus ouviam a palavra assim como os discípulos. Uns eram humildes, outros arrogantes. estes nada perceberam no ensino de Jesus. Aqueles ouviram e largaram tudo para segui-lo. Neles, a palavra produziu frutos. Jesus narra e explica a parábola do semeador. A semente é a mesma. Os terrenos é que são diferentes. Cada um dão frutos segundo suas condições. Dois terços são terrenos defeituosos ou inférteis. O resultado é minguado, insatisfatório. O terreno bom, sim, produz abundantes frutos. Cada um de nós verifique a qualidade do próprio terreno. Em outras palavras, como ouvimos a palavra de Deus e o que fazemos para transformá-la em boas obras? Cabe-nos examinar a consciência e, sinceramente, descobrir os obstáculos por que a palavra de Deus não dá fruto em nós? São as preocupações com os bens materiais? Ou, talvez, a indolência e a falta de interesse pelas coisas de Deus e a vida da igreja? Deus continua a semear generosamente sua palavra no terreno do mundo, e no interior do nosso coração. A perseverança é fundamental para que os frutos dessa semeadura se efetivem. Oremos. Senhor, na certeza da ressurreição de Cristo, também eu desejo ser ressuscitado e desfrutar da glória celeste. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Senhor, anai-nos a evangelizar. Senhor, amém.